O Brasil registrou o crescimento expressivo no número de casos de dengue. A incidência é de 488 casos a cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. Alguns estudos ainda revelam que algumas pessoas são mais suscetíveis a picadas por mosquitos que outras. Especialistas reforçam que todos devem se proteger. Grávida de cinco meses, Priscila reforçou os cuidados para evitar a picada do mosquito transmissor da dengue. Estou usando repelente e tomando cuidado em casa, com os vasinhos de planta, jogando as águas fora. Miria teve chikungunya e também não abre mão do repelente. Até hoje eu tenho efeitos dela, dói os membros, a família já teve umas quatro, cinco pessoas que teve dengue, a clássica. Desde o início do ano, o país registrou cerca de 990 mil casos suspeitos de dengue, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Minas Gerais enfrenta o pior ano epidêmico de dengue, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Até o momento, foram registrados mais de 120 mil casos da doença. Cerca de 340 mil estão sob investigação. 33 óbitos foram confirmados. De uma maneira geral, os pernilongos, os mosquitos, eles identificam uma pessoa por meio do gás carbônico. Todo mundo, na respiração, a gente exala esse gás carbônico e o mosquito começa a perceber que tem uma pessoa perto dele. A ciência explica que a expressão algumas pessoas têm sangue doce é verdadeira, pois atraem mais mosquitos que outras. Algumas pessoas, isso parece estar associado à característica relacionada ao tipo de suor, que por sua vez está relacionado com as bactérias que as pessoas têm na pele. Esse tipo de suor, ele tem relação com questões genéticas. Então, tem alguns estudos em gêmeos que mostram isso. Parece mesmo que as pessoas têm uma tendência genética. Essa tendência genética reflete na composição do suor e o tipo do cheiro do suor, acidez do suor, às vezes atraem um pouco mais esse mosquito. Mas o infectologista destaca. É importante todos se prevenirem da mesma forma. Cuidando dos focos de água parada em seu domicílio, lembrando que a maior parte dos focos dos mosquitos da dengue está dentro das casas, no quintal. Então, cada um tem que cuidar do seu território, do seu quintal, do seu espaço. E o uso de repelentes também, nesse momento epidemiológico, é muito importante. Meu bebê tem oito meses, então a gente está sempre passando repelente. Eu passo nele, passo em mim, peço a meus pais também para que estão sempre passando repelente, porque é a única defesa que a gente tem para poder afastar esse mosquito.